MC Marcinho já está em casa após passar 12 dias internado na unidade de terapia intensiva para tratar da Covid-19. De acordo com o cantor, foram dias de luta e combate ao mal que comprometeu 80% dos seus pulmões. Marcinho estava internado num hospital privado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde não foi entubado pela misericórdia do Senhor, segundo o próprio relato do MC. Passado o susto e com alta médica, Marcinho agradeceu ao carinho de todos os fãs por meio de suas redes sociais. Ele está em casa e com a sua família, se recuperando bem e louco para voltar aos palcos. Como ênfase na sua fala, ressaltou a importância dos cuidados e na prevenção contra o coronavírus, uma doença agressiva e extremamente séria. Tchau! Tchau! Tchau!